Esse mutirão vai beneficiar os contribuintes que estão devendo aí o ICMS, o IPVA e também o ITCD. E esse desconto da multa pode variar de 90% até 98%. É um desconto bastante considerável para saber como vai ser esse mutirão. A gente conversa com o Regis Alves, que é supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização de Jatai. Acontece de segunda a sexta-feira. Essas pessoas que estão em débito, como devem fazer? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Essas pessoas que estão em débito com os impostos estaduais, ICMS, IPVA e ITCD, se quiserem procurar a Secretaria da Fazenda nos seus postos de atendimento e nas delegacias regionais, elas concederão, a gente vai conceder desconto de 90% a 98% da multa dos autos de infração lavrados até, com falta de gerador, até 30 de abril de 2015. Regis, também dá para negociar o valor desses impostos também, parcelar, como é que vai ser? Isso. O saldo devedor, ele pode ser parcelado em até 60 vezes. E essa negociação acontece somente aqui na Regional de Jatai, assim, também em outras cidades, mas as pessoas têm que vir até a sede aqui para fazer essa negociação. Isso. Tem que comparecer aqui a nossa sede, onde vai ter o pessoal pronto para fazer esse atendimento de segunda a sexta-feira, do dia 16 ao dia 21. Regis, qual que é o objetivo desse mutirão que está sendo realizado? O objetivo é implementar a regularização dos débitos que os contribuintes têm com o Estado. Então, vai ser dada essa oportunidade ímpar de redução de até 98% da multa e parcelamento do restante. Ok, Regis, muito obrigada por suas informações. Então, só lembrando, você que é contribuinte, está em débito aí com o ICMS, o IPVA e o ITCD, essa é a oportunidade, já que a multa, você vai ter um desconto de até 98%. Então, procure a Delegacia Regional da Secretaria da Fazenda aqui de Jatai e faça já a sua negociação. Lembrando que vai durante toda a semana.